Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô na conta de um inscrito muito humilde que ganhou o último sorteio no vídeo anterior. Pra quem não assistiu, corre lá pra assistir que tá muito top. Então hoje eu vou fazer a maior transformação insana nessa conta humilde pra gemada. Ele tá no level 20, joga 3 meses aqui no FreeFast. No cofre ele não tem nada de skin, uma conta bem humilde, bem simples. Mas com certeza até o final do vídeo ela vai ficar muito gemada. Os dois pacotes que ele tem, amor está no ar, o pacote do skatista. E eu desafio vocês a bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se pegar 10 mil likes, eu vou doar um gift card de 50 reais pra um comentário aleatório. E também vou escolher outro comentário pra mim fazer o próximo vídeo de amanhã gastando mais 6 mil diamantes. Então quem quer ser o próximo pra mim tá gemando, já comenta aí, deixa o like. Assiste o vídeo completo até o final que tem recado importante pra passar. E principalmente, compartilha o vídeo pra todo mundo. Grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. Vamos fazer esse vídeo estourar e a conta do moleque agora vai ficar muito gemada. Vou recarregar os diamantes e já volto. Aí, consegui comprar 5.600 diamantes. Vou coletar mais diamantes aqui, ó. Ao total a gente vai chegar a 6.100 diamantes. Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior. Vou coletar um novo evento de recarga. Já veio aí um projeto e duas pedras da evolução. Com certeza eu vou pegar pro moleque a skin da incubadora. Tem mais esse evento aqui, ó. Que veio o novo pet do dragãozinho. Eita! E tropinha, se vocês souberem qual é a habilidade desse pet, comentem aqui embaixo que eu não sei ainda, tropa. Se liga só, eu já vou tá vindo aqui, ó. Esses eventos aqui eu vou deixar pra depois. Mas eu vou vim de cara então pra conta do moleque ficar muito gemada. A gente fazer aquela transformação insana. Vou comprar o melhor personagem que é o Alok. Vocês devem estar pensando, ah, Dark, por que vai comprar o Alok? Se tu já tá com o Alok. Tropinha, se liga só. Aquele personagem Alok ali é temporário através do evento. Agora eu vou pegar o personagem Alok permanente pro moleque ficar insanamente insano. e ficar muito feliz. E só quem é humilde e gosta do personagem Alok, deixa o like aqui embaixo pra mim saber aí quem gostaria de ter o personagem Alok e não tem ainda. Beleza? Se entendeu, deixa o like. Se não entendeu, também deixa o like aí pra fortalecer. Já vamos vim aqui, galera. Tem várias caixinhas insanas aí na promoção. Vou pegar logo dessa aqui, ó. 20. Ó o total. Já foram 10. Bora pegar mais 10 aqui também. Que eu vou tentar pegar o pacote Senhor Sanidade. Essas caixas aqui, bora pegar aí também. Então, vou pegar mais umas 10. Eu sei que tem nos outros eventos lá, vou tentar pegar também. Dessas caixinhas aqui do Crono, vamos pegar 10 também. Eita, mano. Aqui vai praticamente uns mil diamantes, ó. Mais 10 caixas desse aqui. Não, dessa eu vou fazer o seguinte. Como eu quero pegar o pacote completo aí do Dunk Master, eu vou pegar mais caixas. E vou tentar pegar também o emote goleada e a camisa depois de horas. Bora lá, doidão. Então, foi 20 caixas dessa aqui. Aí sim, tropinha. A conta do moleque vai ficar insanamente insana. Caixa de calça da sorte, será que eu pego aqui? Vamos ver como é que tá esse novo evento aqui. Que eu já vou pegar o pacote pra ele muito brabo. Que é o Sombra Roxa. Esse pacote do Sombra Roxa, eu garanto que muitos de vocês gostam. E quem gosta desse pacote, comenta aqui embaixo, deixa o like e assiste o vídeo completo. Que logo mais eu vou estar gemando a conta de vocês. Se liga só, mano. Esse evento aqui é muito bom. Ele pegou 85% de desconto. Então, vamos pegar aqui o pacote Sombra Roxa. Insanamente insano. Vou pegar esse pacote aqui. Se ele quiser fazer umas combinações e tirar onda. Mano, tem até esse pacote aqui. Sei lá, do detento. Vou pegar também. Pacote feminino também. É risada sinistra, se eu não me engano. Pegar o emote aí. Café da tarde. Topzera demais. Vamos pegar uma skin do Dino pro moleque ficar muito feliz aí. Gemadão. Será que eu pego esse pacote feminino? Vou pegar o pacote também. Não tem problema. Bora pegar a skin da panela aí. Granizo. Essa skin é muito top. E agora, tropinha? O que eu pego mais? Vamos pegar as caixinhas. Eita, doidão. Eu não sabia que essas caixas aqui, ó. Do senhor Sanidade tinha nesse evento. Então, bora pegar todas aí. Saiu muito barato. As caixas aí do tenizão aí. Eu vou estar pegando todas também. Eu quero pegar o chinelinho. Tênis Down. Liga só, doidão. Esse evento tá muito bom. Tem muita coisa. E esse cabelão aqui, tropa? Esse cabelo aqui é raro. Qual é que é desse cabelo aí, ó? É corte moderno. Eita, vou pegar pro moleque então. Só pra ver qual é que é da combinação. E aqui, tropa? Tem esse conjunto aqui, ó. Eu vou comprar também pra deixar ele equipado. Se liga só. Deixa eu ver aqui, ó. O que eu consigo pegar aqui na loja. Eita, doidão. Se liga só. Consigo pegar muita coisa, mano. Eu já vou pegar logo esse pacote aqui, ó. Saqueador. Vamos ver o que eu consigo pegar mais. Tem outro pacote que eu consigo pegar. E agora, tropinha? O que eu pego aqui, mano? Tem mais caixas. Tem tokens. Katana. Será que eu pego essa katana aqui pro moleque? Bora pegar então essa katana. Guerra Imperial. Já peguei a katana topzera também. O emote do Booyah. Vamos pegar também, tropa? O que vocês acham? Bora pegar o emote do Booyah. E agora o próximo, mano. Deixa eu ver. Tem projeto. Projeto a gente já pegou um. Pedra da evolução. Será que eu consigo pegar? Eu já peguei também bastante pedra da evolução. Acho que eu não vou pegar mais. Bora então pegar mais caixinhas aqui do senhor Sanidade. Pra mim tentar pegar aquele pacotezão. Vamos tentar pegar o máximo possível de caixas. Eu queria pegar essa calça aqui, ó. Essa camisa. Cadê, ó? Não. A calça tá de boas. Essa camisa aqui eu vou pegar pra ele, ó. Dizem que essa camisa é muito top, ó. Apostador. Já peguei a camisa também. Se liga só, doidão. As caixinhas. Será que eu pego mais caixas? Vamos pegar aqui então os tickets. O Diamante Royale que eu vou jogar pra ele lá. Parede de gel também. Bora pegar essa parede também. Guerra Imperial. E agora eu vou vir aqui trocar tudo que eu já tenho, mano. Se liga só, doidão. Eu vou tentar então pegar o pacote principal aqui. Cadê? São 750. Será que eu gasto mais 150 diamantes pra pegar aquele pacote? Bora pegar então o pacote feminino. Vou tá pegando esse pacote aqui também. Eita, já peguei o pacotezinho. Insano. Bora pegar mais caixas aqui do senhor. Sanidade. Tomara que eu consiga pegar aquele pacote de skin. E já quero pedir pra vocês um favorzão, galera. Pra quem estiver assistindo ainda, acessa o link na descrição. Baixa o aplicativo Kawaii. Copia e cola o meu código com sucesso. E vocês vão tá ganhando saldo nesse aplicativo aí. É só ficar assistindo os vídeos. É tipo o TikTok. Vale muito a pena. Depois vocês vão conseguir comprar diamantes aqui no Free Fire. Pra quem já baixou, pode baixar no celular de qualquer um parente aí. Que vocês vão tá ganhando dinheiro também. Beleza? Então já tá dado o recado. Vamos vir aqui no coffee conferir tudo que a gente já pegou. Mano do céu. Olha só esse cabelo. Eita doidão. Masculino ele fica assim, tropa. Caraca, mano. Muito doido o cabelo. Se liga só o tanto de caixa. E olha só o tanto de pacote de skin que a gente pegou em apenas um evento. Mano do céu. Foi muitos pacotes. Já vamos vir aqui então. Na incubadora. Eu vou tá trocando aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguns tickets pra eu tá jogando na incubadora. Acho que não. Não peguei ticket da incubadora. Então bora pegar esse pacote de skin pra ele. Mais um pacotezão insano pra coleção. Caraca, mano. A conta do moleque tá ficando braba demais. E agora, tropinha, a gente vai vir aonde? Vamos vir aqui então equipar a katana pra ele. Bora botar essa katana. Tem a skin da panela e a skin da katana. As duas são muito top. Se liga só, doidão. Já tá ficando insano. Eu já vou botar um conjunto pra ele aí de skin. Vamos primeiro tá abrindo as caixas aqui. Eu gostaria de pegar o chinelinho. O tênis aqui também. Sneaker. Ou o tênis down masculino. Vamos tentar a sorte, doidão. Bora, bora, bora. Eita, mano. Que não vinha aí eu vou trocar por token. Bora. Eita, doidão. Só veio mais tokens. Eu vou trocar. Essas caixas eu achei que tinha mais no evento. Provavelmente eu vou ter que pegar mais na loja. Vamos tentar pegar o tênis down. E o emote goleada. E a camisa depois de horas. Ó, veio duas chuteiras. Com certeza eu vou pegar mais daquelas caixas. Gostaria de pegar o pacote senhor sanidade. Será que vem, tropinha? Tomara que venha. Vem pacote senhor sanidade. Tem que vir, doidão. Veio o oclinhos. Veio o cabelo. Eita, mano. E agora? Será que veio o pacotezão? O ex-beer do pet lontreta. Mais o ex-beer aí do pet dom pisante. Tá de boas. Já vou aproveitar e abrir essas caixinhas que ele tinha aqui. Se liga só. Podia vir bastante ticket. Caixas do crono. Galera, se liga só. Quando eu tô gravando pra vocês. Ó, peguei mais uma katana insana. Quando eu tô gravando pra vocês. Do nada os cachorros começam a latir direto. Começa a dar um monte de barulho. Já passa o caminhão do lixo. E eu acho que hoje. Daqui a pouquinho vai passar o caminhão do lixo aí doidão. Mano, e agora? Qual é o evento que eu vou tá vindo? Eu vou ver se tá aqui a skin. Eu vou pegar uma dessas duas. Eu não vou conseguir pegar as duas. Mas vamos pegar essa aqui, ó. Que é a mais braba de todas. Eita. Ainda vai ficar mais três dias o evento aí. Ativo. Eu vou tá tentando pegar na conta de vocês nos próximos dias. Então, peço de coração. Pra quem não deixou o like. Deixa aquele humilde like. No final do vídeo. Compartilha pra todo mundo. Grupo de WhatsApp. Facebook e Instagram. Pede pros amigos de vocês. Deixar o like no vídeo. O like no comentário de vocês. Pra gente bater recorde de like. E ter os ganhadores do sorteio. Bora jogar rapidão nesse evento, tropa? Bora lá, doidão. Se liga só. Eu vou tentar pegar esse pacote pra ele. Já peguei o primeiro token. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem. Eu consegui pegar vários pacotes de skin na minha conta. Gastei 14 mil diamantes. Mas aquele vídeo de ontem ficou muito top. Eu acho que eu peguei uns 12 pacotes de skin. Pra quem não assistiu. Já vai tá ligado aí. Que eu vou deixar no final do vídeo aqui. Ou corre no canal, tropinha. Se liga só. Por enquanto, dois tokens. Eita, mano. Já foi 400 diamantes. Só veio dois tokens. Será que a Garena dificultou o evento? Bora vir aqui trocar então tudo que a gente já pegou. Eu vou trocar tudo, galera. Vamos trocar tudo. De uma vez. Eita, doidão. Podia vir aí. Eu gostaria que viesse mais um token. Vem, por favor. Tolkien, Tolkien. Eita, doidão. Não veio. Por enquanto, não. Bora, bora. Só mais dois tokens. Eu pego essa skin lendária pro moleque ficar brabo do brabo. Eita, mano. Vem. Aí, mais um token só. Será que vai vir rapidão? Eu já vou contar com vocês aí quantos diamantes eu gastei. Já tá chegando a mil diamantes. Bora trocar tudo aqui rapidão também. Deixa eu ver esses aqui de cima. Eu vou selecionar. Bora. Será que 16 giros vai dar? Aí, consegui mais um token. Já consegui. O restante eu vou mandar tudo pro cofre. Se eles são rápida. Já manda aqui pro cofre, Dark. Pra ficar na continha do moleque. Ó, mais uma caixa de loot. Ele não tinha nada na conta dele. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que acharam dessa transformação insana. Gostaram? Se não gostaram, comenta aí. Se gostaram, comenta também. Eita, doidão. Comentem também o que que faltou pra conta do moleque ficar muito mais gemado. Ó, já vou deixar equipado o banner e o avatar. O emotizão. Quem da panela também. Topzera demais. Bora botar aqui, ó. Tropa. Peguei o pacotizão insano. Modo Fúria do Cobra. Muito brabo. Eu já vou abrir. Não vou pegar esse pacote por enquanto. Porque ele consome muito diamante. Vamos ver depois. Vamos tentar a sorte aqui, ó. De tentar pegar essa skin da MP40. Podia vir rápido. Eita, mano. Mais caixinhas. Bora. Vem, vem, por favor. Caraca, doidão. Última tentativa. Vem, vem, vem. Eita, mano. Agora sim é a última tentativa, tropa. Última tentativa. Vem, vem, vem. Eita, consegui pegar a skin da MP40. Do Cobra. Muito top. Caraca, mano. A conta do moleque realmente ficou muito transformada. E eu vou estar gemando a conta de vocês nos próximos vídeos. Se me ajudarem a bater muito like. Galera, realmente quando cada um ajuda a compartilhar o vídeo. Faz toda a diferença. E ajuda demais. Bora lá, doidão. Vamos tentar pegar esse pacote aqui com o look baixo. Embora seja difícil de vir. Bora lá. Tentei a sorte aí. Não foi dessa vez. Esse ele já tem. Arma Royale não vale a pena jogar. Incubadora já pegamos. E aqui, tropinha. Será que vale a pena a gente jogar? Eu acho que não vale a pena a gente estar gastando diamantes agora. Então vamos jogar uma vez só, então. Bora, 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 bora. Aí, doidão. Ah, filmando só vem os casacos. Aí vem três que ele não tinha ainda. Vem várias pinturas também. E agora, doidão. Vamos fazer o que, tropinha? Vamos vir aqui na loja que eu ainda quero pegar todo o conjunto Dunk Master pra ele. Vamos ver as trocas de token. Aí, mais cinco caixinhas. Eu já pego o pacote senhor sanidade. Vem, vem, vem. Aí, doidão. Não consigo pegar agora, tropa. Senhor sanidade. Mais um pacote pra coleção aí na conta do moleque. Eita, mano. E aqui, tropinha. Será que consigo trocar por um tênisão insano? Vamos pegar o tênis down masculino. Beleza. Vou pegar mais umas caixinhas só pra me pegar o chinelinho. Bora lá, doidão. Tem que vir o chinelinho agora. Mais duas caixinhas. Vem, chinelinho, chinelinho. Eita, doidão. Agora eu troco, mano. Já peguei o chinelinho insano pra fazer aquela combinação. E aqui? Não veio o tênisão Dunk Master? Tá de boas. Já peguei o tênisão Dunk Master. Bora comprar mais umas caixas. Eita, doidão. Agora sim, bermuda Dunk Master. E eu vou tá pegando aqui o emote goleada. Muito brabo também. Sobrou nove. Bora comprar mais umas caixas que eu vou pegar a camisa depois de hora pra ele também. Bora. Será que já vem, tropa? Mais duas caixinhas eu pego depois de horas pro moleque. Bora, agora vai vir. Eita, mano. Mais uma caixa aí. Porque veio casaco Capitão Maneiro. Bora. Aqui. Consegui pegar a camisa depois de horas. Então a conta do moleque já tá ficando insanamente insana. Aqui eu não sei se eu consigo trocar por alguma coisa. Não, por enquanto não. Os tokens são baixos. Aqui tudo já foi. E vamos tá jogando então um pouquinho nesse evento aqui, ó. Prova da bexiga. Sobrou 270 diamantes. Mas eu acredito que eu consegui deixar a conta do moleque muito gemada. Quem gostou, deixa o like. Eu vou escolher, ó. Esse pacote aqui, tropinha. Será que vem, mano? Comentem aqui embaixo qual dos dois pacotes vocês acham melhor. Esse aqui é o do tigre. É pacote tigrino. Ou aquele pacote aí domingueiro. Bora lá, doidão. Vamos ver quantos diamantes eu vou gastar aqui. Podia vir o pacote já de cara. Vem o tênisão aí. Tênis vermelho. É um tênis mais fácil aí de pegar. Aí vem os balãozinhos também. Apenas um. Eu consigo trocar. Podia vir o pacote ou o emote, mano. Skin do pet. Não queria, mas tá de boas. Vem, vem. Última tentativa, tropa. Mano. Eita, veio o casaco. Eu tentei, tropinha. Realmente tentei. Mas veio os mais simples. E agora, doidão? O que eu vou pegar, mano? Com isso aqui. Bora então pegar essas caixinhas aqui, tropinha. Tá de boas. E com esses diamantes aqui, não vai dar pra pegar muitas coisas. Mas bora vir aqui então na loja. Comprar algumas caixinhas. Se liga só. Eu vou estar comprando mais dessas caixas aqui, ó. Cadê, galera? Onde é que tá as caixas, mano? Essas aqui. Quantas caixas eu consigo pegar? Se liga só. Agora sim teria vindo o tênisão Dunk Master. Camisa depois de horas teria vindo também pra esse evento. Eita, mano. Mas eu já peguei. Não tem problema. Então, bora tá vendo aqui todos os pacotes que a gente pegou pro moleque. Se liga só. Vamos ver se vem alguma coisa aqui. Se bem que eu já peguei tudo do evento, tropa. Aí. Bora lá, doidão. Se liga só o tanto de pacote de skin que eu peguei, tropinha. Doze pacote de skin. Só os brabo mesmo na conta do moleque. Vamos voltar aqui no cofre de novo. E dar aquela conferida insana. Eita, mano. Se liga só. Bora abrir aqui, então. Esse ele já tinha do Ouro Royale. Pacote também insano. Sombra roxa. Vou fazer uma combinação top pra ele. E galera, se liga só na combinação insana que eu vou fazer pro moleque. Pacote da Incubadora. Retento. Saqueador. Esse pacote aqui também jogos de verão, se eu não me engano. Aparição Violeta. E o pacote Modo Fúria. Muito top também. E os emotes insano. O que vocês acharam? A conta do moleque ficou rara ou não? Ficou gemadana ou não? Eu acredito que sim, tropinha. Olha só, mano. Vamos deixar nesse cabelinho aqui, ó. Se liga só nessa combinação insana que eu vou deixar na conta do moleque. Quer ver? Essa máscara aqui ficou top. Mas a do cobra acho que é a mais insana. Tropinha, vamos deixar a skin dele azul aí, mano. O que vocês acham? Caraca, doidão. Bora botar aqui o cabelinho de novo. Vou deixar nesse cabelinho. Eita, doidão. Olha só o tanto de pacote. Tanto de skin que eu já peguei. Olha só os peitoral, mano. Essa camisa aqui também muito doida. Eu vou deixar nessa combinação pra ele. Caraca, mano. A conta do moleque ficou gemadaça. Vamos botar aqui o tenisão Dunk Master também. Insanamente insano. Será que eu tento trocar essa calça por uma melhor? Qual é a calça, tropa? Então, eu acho que por enquanto tá bom. E galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se gostaram dessa transformação de um mug pra gemado. Eu acredito que o moleque vai ficar muito feliz. Então, pra quem quer ser o próximo pra mim e tá gemando amanhã. Se inscreve aqui no canal. Compartilha o vídeo pra todo mundo. Pra gente bater recorde de like e ter os ganhadores. E me ajudem aí com o aplicativo Kawaii. Acesse o link na descrição. Copie e coloque o meu código com sucesso. Vocês vão estar ganhando dinheiro também. E vão gastar aqui no Free Fire em Diamantes. Até o próximo vídeo que vai ser na conta de vocês. Falou. Fui. Fui.